Foi no King Power Stadium, estádio do campeão inglês Leicester City, contra as reservas dos Foxes, que José Tavares assumiu o lugar de treinador principal da equipa B-Portista e lançou no 11 Francisco Ramos, regressado de lesão após três meses de paragem. Os dragões dominaram o jogo e na primeira de várias ocasiões podiam ter inaugurado o marcador. Joris Cayembe teve duas oportunidades, a primeira foi à malha lateral, a segunda Iverson defendeu. Ruben Macedo ao minuto 15 pressionou alto e ofereceu o golo a Rui Pedro, que de primeira permitiu a defesa ao guarda-redes dinamarquês. Ruben Macedo ao minuto 34 entendeu-se na perfeição com Joris Cayembe. Iverson era um obstáculo impossível de passar nos primeiros 45 minutos. Na única ocasião inglesa, na primeira metade, João Costa também foi colocado à prova. Rove, isolado, encontrou o internacional português bem colocado. 0-0 ao intervalo, no regresso dos balneários os dragões vieram decididos em resolver o jogo. Logo aos três minutos, cruzamento de Ruben Macedo, capseamento de Fed Varela e nova grande intervenção de Iverson, que parecia chegar para a avalanche portista. Se não era ele, eram os seus auxiliares. No canto, foi a Barra a dar uma ajuda ao dinamarquês após capseamento de Palmer Brown. Mas foi mesmo de bola parada que a equipa B do Porto chegou a 1-0. Ao minuto 56, o lateral esquerdo, Inácio, cobrou o livre perfeito. A bola contornou a barreira e desta vez Iverson ficou apenas perto de chegar. Estreia a marcar do brasileiro, com o dragão ao peito. Não ficaria por aqui o contributo do lateral no jogo. Ao minuto 82, novo livre ao jeito do pequenoto de Inácio. A bola foi ter com Palmer Brown, que à segunda empurrou para o 2-0. Estreia também do norte-americano a marcar nesta nova temporada. Pela inspiração de dois defesas, o futebol do Porto B venceu o Leicester City Sub-23. Com dois jogos, os dragões somam quatro pontos. Estão a dois do líder Wolfsburg B, o próximo adversário dos portistas na Premier League International Cup. Em dezembro, ambos decidem quem será líder deste grupo C.